Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência do Bosque Aracati. Segundo as informações da vítima, um indivíduo que ela não conhecia teria entrado na sua residência. A polícia foi até o local e conseguiu prender o indivíduo. Com ele foram encontrados 10 trouxas de uma substância aparentando ser crack. Na delegacia, ele foi identificado como Elano Parga. Nossa equipe de reportagem conversou com o mesmo que relatou ser usuário de drogas. A delegacia regional da cidade de Bacabal, por aqui nesse momento, uma equipe da Polícia Militar vai apresentar aqui esse jovem. A gente vai pegar aqui maiores informações para saber o que realmente aconteceu, qual o motivo da condução dele aqui para a delegacia regional da cidade de Bacabal. Segundo as informações aí, ele estaria em uma residência lá no Bosque Aracati. A dona da residência acionou uma equipe da Polícia Militar e ele está sendo apresentado aqui nesse momento. A gente vai tentar falar com ele aqui. Falar alguma coisa aí, cidadão? O motivo que você teria entrado lá na casa da senhora lá? Tu conhece lá o pessoal da casa? Conhece? Lá no Bosque? Quer falar alguma coisa? Tu queria fazer lá na residência? Ele não quer falar nada, né? Está sendo apresentado aqui o trabalho da Polícia Militar. Nesse momento está confeccionando aqui o boletim de ocorrência. Esse aí foi encontrado com ele aqui, tem aqui várias troxinhas de uma substância. A gente não sabe do que se trata, se é crack, se é outro tipo de entorpecente. E está aqui o trabalho da Polícia Militar. Está aqui há uma, duas, três, quatro, cinco, dez, né? Dez troxinhas aqui de uma substância. E o boletim está sendo confeccionado nesse momento, o boletim de ocorrência. E ele vai ser apresentado nesse momento aqui na Delegacia Regional da cidade de Bacabal. Pronto, está aí o trabalho aí da polícia. E ele, nesse momento, está aqui, né? Mas aí tem essa droga. Essa droga com ele. Elana, e essa droga aí, Elana? É usuário de drogas? É o construção. Sim. Não era para vender não, né, Elana? Não. Só para uso mesmo, né? Fiz uma recaída aí. Infelizmente está viciada aí nas drogas, né, Elana? É. Tentei, mas recaí. Você tem que sair já? Várias vezes aí eu recai, né? Estava há um bom tempo aí. Estava há um bom tempo sem usar. Eita. Bom, né, gente, está aí, né? Infelizmente, é a droga, né, que sempre vem destruindo os jovens, a família. E está aí, né, pai, zoelano. Ele foi encontrado com essa quantidade de droga. Infelizmente, ele disse que é usuário, né, que está no mundo das drogas aí. Já tentou sair uma vez. Passou um tempo sem usar, mas aí recaiu de novo. E hoje ele foi, né, ele foi pego lá no Bosque Aracati, na Rua 90. Entrou a casa lá de uma senhora. Polícia foi acionada e ele foi, né, preso. Está se tendo apresentado nesse momento aqui na 16ª Regional da cidade de Bacabal. Transcrição e Legendas Pedro Negri